O Bruno embarcou hoje para o Rio de Janeiro, quem mora lá é o Gabigol, que ele negou pela vitória média de ontem, mas André, isso também faz parte do jogo, né? Ele negou, o Renato também negou no maior entrevista aí. Pedro, deixa eu te falar, sabe por que o Grêmio não vai contratar o Gabigol? De jeito nenhum, absolutamente de jeito nenhum. Por quê? Porque a Libertadores América tem Flamengo e Grêmio. Da onde que o Flamengo, primeiro, vai liberar por onde? Primeiro que tem dinheiro parado, muito dinheiro na parada. Outra coisa, um dos maiores salários de jogo do futebol do Brasil, da América Latina, colocando. E é adversário do Flamengo. O Flamengo vai ser... O Flamengo está reclamando e pedindo dinheiro para o Thiago Maia, para o Inter, que não está na Libertadores América e ainda teve um discurso, não, vai reforçar um cara aí do time que vai lutar pelo brasileiro, vai, sei lá, apelhar com o Flamengo. Vocês acham que o Gabigol vai para o Flamengo? Não, eu acho... Não, não, eu não... Não tem a menor possibilidade. Se o passe fosse dele, beleza, mas não é. Não, deixa eu te dizer, no final do ano, em junho, final de junho, dia 30 de junho... Parece que é um baita corte, se o Grêmio contrata a Gabigol. Aí eu me fudim. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, dia 30 de junho, o Gabigol fica em condições de assinar um contrato e sair sem dinheiro. Quando? Ora, se eu sou o Flamengo, 30 de junho. Muda tudo. Então, olha aqui, se eu sou o Flamengo e o Grêmio oferece 20 milhões e ninguém mais chegou, porque pode algum clube do exterior chegar no Gabigol também até o dia 30. Não vai, não tem história. Ah, não, entre 20 milhões e nada, o Flamengo pega, mesmo que reforce o Grêmio. Essa ideia, Potter, essa ideia de esses argumentos que tu usou para não trazer o Gabigol, até podem acontecer, mas isso não quer dizer que o Grêmio não queira. Ah, não. Eu quero o Gabigol. Eu acho que todos os filmes do Brasil querem o Fluminense. O Gabigol quer o Grêmio? Quer o Renato, né? O senhor não precisa se manifestar. E o Renato. É uma questão minha do Pedro Ernesto. Não, sabe por quê? O senhor não se manifestar é uma questão minha do Pedro Ernesto. Sabe por quê? Democraticamente o senhor fica na sua. Eu acho que eu vou começar a me lembrar dos reforços do... O senhor conhece a psiquiatra do Gabigol, o senhor? O senhor conhece a psiquiatra do Gabigol para saber... Se fosse excelência permitir que eu tenha réplica... Então, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, senhoras. A aposta da réplica? Ele fez uma aposta com o Zico. Esses dias aí, o Gabigol, dizendo, olha, vou fazer 35 gols pelo Flamengo esse ano. Mas pode mudar. Mas aí a gente tem que escalar, né? Senão, não consegue fazer nenhum. Começa esperando. Vamos fazer o seguinte, no meio do ano, no meio do ano, o jogador fica livre, certo? Ou o Flamengo vende para algum interessado até o dia 30, até o dia 30, ou o Flamengo vai perder o dinheiro que ele pode oferir com o jogador, que pode ser, diz que ele queria 40 milhões de Corinthians, o Grêmio pode ter oferecido 20 daqui a pouco, sei lá. Se o Grêmio, de fato, estiver atrás dele... No ano passado, né? A gente falou no Grêmio, no fim, acabou renovando até na reta final. O Palmeiras chegou a encaminhar acerto com ele e o Flamengo superou. O mais certo é que o Grêmio não consiga contratar o Gabigol pelo salário, pelo custo do passe, que tem que indenizar o Flamengo e tal. Agora, o Grêmio pode querer e o Grêmio pode contratar. A entrevista ontem, no que diz respeito a contratações, me passou a seguinte ideia. Vê se eu estou errado. A entrevista do Bruno. É, a entrevista sobre contratações, tá? A de ontem sobre... A gente falou antes da polêmica que o Renato criou ali no... Isso, mas sobre contratações, eu fiquei com a sensação de que o Grêmio tem um negócio forte... Encaminhado. Tá? Sim. A partir do dia 1º de fevereiro, que é quando encerra a janela na Europa. É isso que eu esteja por aqui. Isso, tá? E se eu fosse dizer um nome, eu diria que o nome é do Abubacar. Eu estou errado? Não sei se é o Abubacar. O Abubacar... Não sei, mas esse pode ser o Gabigol. Porque aí fecha a janela, aí ele não pode transferir. Uma dimensão menor, mas chega e joga. Não, não, eu estou dando... Eu não sei se é o Gabigol. Entendi. Eu estou dizendo o Gabigol ou o Flamengo vende até o dia 30 ou ele vai sair com passe livre. Não, e outra, é uma dimensão menor no universo brasileiro, né? Isso, ele chega e joga. Fora do Brasil, o Abubacar é maior. Chega e joga. O Abubacar parece que ele quer se colocar na Europa, né? Por isso, ele quer se colocar na Indô-Terra, né? Mas tem sido oferecido, até o nome dele já circulou no Corinthians. E essa é a esperança do Brun. Estão oferecendo, não conseguem botar. A partir do dia 1º não tem prodígio e vem para o Grêmio. Porque isso é uma coisa normal também. Todo mundo sabe que o Grêmio está atrás de um centroavante. Então, o que os empresários vão fazer? Vão oferecer jogadores. Eles vão oferecer jogadores. Todo mundo sabe que o Soares jogou no Grêmio. Então, lá na Europa também tem essa repercussão. A gente chegar para o Abubacar. Escuta aqui. O Soares jogou lá no ano passado. Quer jogar agora? Só que o nome seja sonoro, César. Quem quiser... O empresário também tem esse senso de oportunidade. Quem quiser... Bom, Abubacar, que nome engraçado. Que cara é esse? Fez o gol no Brasil na Copa. É o cara que fez o gol no Brasil. Pronto. Você vai lembrar de uma jogada bonita, de um cabeceio bonito. Não está jogando a Copa da África aí, porque está em sequência de lesão, né? Isso. Mas, Maurício... Quase falei no Brasil de pelotas agora. Fecha. 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 No dia 9, a inscrição para o Galchão ou 19? 16. 16. 16. É 24 horas antes da nona rodada. Tá. Então, isso é importante saber. O Grêmio terá 15 dias, considerando esse dia primeiro... Esse período, sim. O Grêmio terá 15 dias para ter esse jogador em Porto Alegre para poder inscrever no Galchão. Essa é a matemática. Mas ontem, claro que uma das respostas ontem do vice-presidente do Grêmio foi, o ideal é estar aqui para jogar o Galchão. A gente quer ter o quanto antes. Mas, e aí tem a outra janela, que é a de março, dia 7. Pode ser que venha para o dia 7, aí é Libertadores, né? Mas o Renato ontem, mas na entrevista o Renato diz que quer muito o Galchão, né? Sim, mas o que eu digo é assim, a gente não sabe como é que está a tratativa e como é que vai correr nesses 15 dias, digamos, a partir do período entre final da Europa e fechamento da inscrição do Galchão. Se não andar nesse período, também, tu não vai deixar de contratar um cara que tu não vai ter no Galchão, porque tu tem a Libertadores lá na frente, né? É, mas aí já é uma perda importante. O jogador não vai poder jogar, não vai poder ganhar forma, não vai poder se entrosar. Vai estrear na Libertadores. Vai estrear na Libertadores. Tanto que ontem o Renato falou da questão de mudar esquema, testar alguns jogadores no Galchão, e aí ele cita a Libertadores, que vem lá na frente. Aliás. Aliás.